A gente vai brincar de eu xipo, sabe xipar, sabe xipar, sabe xipar, xipar, você sabe que xipar é xipar, ele falou sem xutar, não xipar, é essa expressão dos jovens, os jovens eu tô ficando cada vez mais velho, quando a pessoa fala xipar, você sabe quando a palavra não te pertence, eu falo xipar, as pessoas sabem que eu sou um velho falando xipar, sabe não, pra mim não tinha acontecido, e o pior é quando chega, que eu descubro, a galera já tá usando, já tem um tempo, me dá uma chateação é tipo o avô da gente quando falava massa, seu avô não falava massa, isso tá chuchu beleza, hein é, ele fala, pô, tá, agora sim ficou chantecler, aí o meu pai falava daqui o que que é o xipar, o xipar é aquele bagulho da xipar é, você tem que pegar duas pessoas, tipo Brumar, lembra, era Bruna Marquezine com Neymar Brumar é, entendeu eu vou chamar, vou começar com o Rodrigo, a gente chama no telão o casal, vai, vai primeiro casal, Gil e Gal Gil e Gal, bonito é a mesma pessoa, né, quase eles nem transam, é punheta que chama que ofensa, você que pensa eu acho que seria maravilhoso, assim, que seria uma são dois excelentes músicos, eu acho que deve ser uma eles devem gemer no mesmo tom, deve ser uma coisa maravilhosa, assim, sabe fazendo um melismo passando uma vergonha passando uma vergonha com a nata não, eles são maravilhosos eu acho que eles deveriam ser um casal feliz um casal que passeia no parque e toca um violão o Gil e Gal Gil e Gal vamos pro próximo o próximo Thiago vamos ver o Thiago o que que sobrou nossa caraca o Mignon que é um comediante que eu gosto muito, apresentador e o justo é o que demite é é? então o Mignon e o justo vai ser o mijo não sabe porquê? não, vai ser ótimo, sabe porquê? é ó, Mignon e o justo é o mijo, porque um é a carne e o outro é o corte entendeu? porque ele demite o Mignon, filé Mignon é a carne ah, Mignon é a carne e o justo é o corte filé de filé você sabia que o Mignon assiste o nosso programa, né? eu adoro ele, ele fez pose de quebrada esses dias e ele deve tá felizão com essa piada que você fez agora mas, mas é negócio do coração que bate e sai também vai pro Rafa, vai Rafa joga pra mim vamos lá pra você, vai no telão joga pra mim, será que? ah esse é meu sonho, pelo amor de Deus acho até que desse amor, que é uma coisa que já acontece entre nós apesar de eu ter sido o único que já beijei essa boca aqui né? eu tenho esse privilégio e sei que é uma boca macia e alcoólica mas ó eu acho que dos dois fica uma coisa que dá até pra fazer ganhar dinheiro com esse casal, porque nasce uma festa porque assim, aqui a gente tem a cerveja e a pose de quebrada a gente tem a cervejada entendeu? é a dupla cervejada dá pra fazer uma festa é isso? tem o Rodrigo aqui e o Thiago aqui ó e essa mãozinha aqui ó eu gostei também achei bonita essa camisa de biólogo do Ventura pose de cevada camisa cheia de samambaia cheia de samambaia, bonita samamaiassu é? vai pro Nando, vamos ver o seu, o que sobra e? não, 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 sacanagem sabe quem ia trabalhar muito na casa desse casal era a vassoura né? o o eu acho interessante é um casal interessante o Chiu Ramos dá pra fazer um um nome assim só que eu acho que Chiu Ramos eu sempre fico pensando assim quando eu vejo o Tony Ramos assim os homens nós homens a gente se depila as vezes é, tem isso e eu fico o Tony Ramos todo mundo sabe que o Tony Ramos tem né é bem avantajado no cabelo eu sempre pra dar um volume a gente depila pra dar um aumentado eu sempre fico me questionando assim quando é que o Tony Ramos sabe a hora de parar de se depilar entendeu? porque teoricamente ele tem que ir tirando até onde tem cabelo sabe? daqui a pouco ele começa a rapar o saco tá na nuca já assim tirando eu sempre fico pensando isso sempre esse momento íntimo dos dois desse casal né? eu queria agradecer até o Tony Ramos que assiste muito nosso programa eu gosto muito do seu cabelo viu? de verdade vamos fazer a segunda rodada vamos mais um Rodrigo, Rodrigo faz a última rodada vamos eu só eu tô tentando chippar as pessoas bonito olha pegaram a foto boa eu tava pô eu tava tão bonito casamento que é bom era casamento casamento do porchat é isso aí que tá esse tava no CQC essa época aí ou não? não esse é casamento do porchat eu tava lindão tava mesmo e não bebeu nada ele e a esposa dele todo mundo bebe não, minha esposa bebeu bebeu? as únicas pessoas sóbrias no casamento do porchat era eu e a filha da Mia Mello que tinha 9 anos é verdade então quer dizer ele não bebeu não fumou então entendeu? é é tem que pegar pegou pegar pegou é tem que pegar vai deixa quieto vai Rodrigo ah eu acho um casal ótimo Cambota canta o Nando fuma dá pra fazer o Bob Marley os dois juntos é o é o Cana né é o Cana é o Cana é o Cambota com o Nando eu não consigo juntar as pessoas eu acho que só vai vocês é o Cana é o Cana Cambota com o Nando não faz nem sentido é o Cana Cambota com o Nando pode ser o Nanota Nancota pode ser o Canan gente Canando Canan é meio bíblico Canaã tem que ser o início do com o final do outro mas eu posso fazer do jeito que eu quiser mas eu posso fazer do jeito que eu quiser do jeito não sou só eu que tô velho né Rodrigo tem gente que não sabe chipar também é porque eu sou muito adepto a todo mundo solto ai junto eu não gosto de juntar as pessoas eu sou adepto da solteirinha eu sou adepto da putaria vida louca porque eu quero perder dois amigos pode soltar no meu peitão então vai joga mais um pro Thiago joga no meu peitão joga a ultima pro Thiago vamos ver ó um é o que? é bacon um bacon e um pão do sol não isso ai é é o negócio da é a vida né isso ai é o bacon e a vida é então vai bavi bavi é o clássico é o clássico porque bacon e vida é que nem o clássico bai e vitória os dois estão em guerra o tempo todo entendeu porque você tem uma vida boa e o bacon acaba com a tua vida então é o bavi que já é a guerra mas as vezes sua vida é boa por causa do bacon também né mas as vezes ela dura menos né as vezes ela dura menos por causa do bacon também mas as vezes também não vale a pena se não tiver bacon é verdade olha que discussão filosófica que virou isso mas o bacon faz bem o bacon faz bem não o bacon da um negócio sabe uma coisa que é boa com o bacon? o que? o Kevin sabe o Kevin Bacon? ae e e e e e e e e O que é isso?